Olá torcedor rubro negro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista resultado ruim para as pretensões do esporte na Série A 3x2 para a equipe do América jogo na Arena de Pernambuco que dá uma ducha de água fria muito forte naquilo que o esporte estava pensando em reagir, em encostar nas equipes que estão lutando contra o rebaixamento essa derrota por 3x2 com N circunstâncias que o esporte chega a mais um resultado negativo na primeira divisão o ataque hoje até reagiu, o esporte esteve perdendo para a equipe do América por 2x0 acabou buscando o empate ainda no segundo tempo mas um ponto que hoje foi crucial para que o esporte não pudesse buscar esse resultado foi essa afobação de tentar o gol ou jogadas ofensivas ou lances mais agudos a qualquer momento da partida sem ter a calma necessária para trabalhar a bola, para buscar oportunidades e algumas das alternativas, das falhas que o América acabou cometendo dentro do jogo não foi uma América dominante, não deu para perceber isso embora o América tenha tido ao longo da partida uma superioridade numérica com a expulsão do Gustavo expulsão bastante questionável até porque o árbitro da partida acaba marcando a falta depois ele acaba indo consultar as imagens e em câmera lenta acaba marcando essa expulsão bem questionável assim como a gente ressaltar o pênalti que poderia ter sido dado para a equipe do esporte caso ele tivesse verificado a tecnologia naquela bola batida no braço do zagueiro da equipe do América dentro da área ainda mesmo antes da expulsão do Gustavo não gosto muito de falar de arbitragem gosto muito de falar mesmo da postura das equipes em campo foi um América tranquilo, sem tanta pressão sabia que a importância da vitória era fundamental a vitória para a equipe visitante seria extremamente importante para a sequência do campeonato mas não houve uma precipitação por parte da equipe americana em buscar esse resultado a todo custo e percebemos isso no esporte desde o minuto inicial o esporte sem tanta presença na área da equipe do América arriscando mais de longa distância apostando na bola parada com a saída do Gustavo o Mikael ficou praticamente isolado lá na frente no ataque buscando sozinho avançar as linhas da equipe do esporte e o América viu nessa condição a possibilidade de abrir o seu marcador abrir logo o marcador antes mesmo da expulsão da equipe rubro-negra depois chegou ao segundo gol quando o esporte era melhor na segunda etapa na segunda etapa da partida o esporte começou melhor do que o América com mais ímpeto mas a ducha de água fria veio logo aos seis minutos com o gol marcado pelo Ademir e depois o esporte foi buscar a reação Mikael faz um gol o Zé Welleson de falta empata e ficou mais uma vez aquele sentimento do jogo passado jogo contra o Fluminense se a derrota contra os cariocas veio naquele jogo já no finalzinho desta vez a bronca para o torcedor do esporte foi ter reagido dentro da partida e não ter conseguido pelo menos o empate porque com um pouco mais de tranquilidade o esporte quem sabe até poderia ter chegado a virada mesmo com um a menos mas isso não aconteceu a equipe esteve mais uma vez afobada após o gol do empate voltou aquela postura inicial e o América acabou se aproveitando num recorte que está sendo muito difícil de se digerir por parte da equipe rubro-negra a defesa já não é mais como antes já não sofre menos gols como antes é uma defesa que já começa a sofrer gols e gols importantes nessa reta final do campeonato há quem diga que o rebaixamento já esteja consumado até mesmo porque o esporte vai precisar de um aproveitamento muito alto daqui pra frente pelo menos 15 pontos dos 18 em disputa é uma missão muito complicada em meio a essa logística com a qual a CBF acabou metendo o esporte nessa reta final de campeonato brasileiro não estou aqui para culpar Maílson em momento algum vejo que a bola parada do esporte defensiva ela tem muitas falhas lógico que ele esteve adiantado no segundo gol era uma bola defensável no terceiro gol mas não é hora de crucificar um cara que fez tanto pelo esporte que já esteve em várias outras partidas como protagonista segurando a onda percebendo que a equipe não estava bem mesmo assim ele estava numa grande tarde ou numa grande noite e hoje em uma infelicidade ou em algumas das infelicidades acabou não tendo o mesmo desempenho não é hora de estar vaiando não é hora de estar criticando é hora de apoiar porque minimamente os culpados estão em campo os culpados do esporte desta situação na Série A não estão vestindo a camisa e indo às partidas e tendo essa logística conturbada não é o culpado não é Gustavo Florentino não é o elenco não é a comissão técnica a gente sabe quem são os culpados do esporte estar nessa situação caótica dentro da Série A é mudança de gestão são discussões de conselho deliberativo com o executivo atitudes que fazem com que o esporte hoje se apequene cada vez mais em relação às equipes concorrentes da própria região nordeste dentro do campeonato brasileiro a situação do esporte não é fácil mas minimamente os culpados são os jogadores eles não estão fazendo aquilo que de uma certa forma foi planejado por Gustavo Florentino mas que o planejamento de elenco da equipe do esporte mal feito diga-se de passagem incide diretamente nesse resultado de hoje e também nos últimos resultados negativos que a equipe teve dentro da competição agora é se atirar não tem outra alternativa o esporte é uma das equipes que mais atuaram no campeonato brasileiro vai ter um compromisso agora fora de casa contra o Ceará um jogo contra a equipe do Bahia em casa na arena de Pernambuco depois tem São Paulo pela frente tem Chapecoense ainda no campeonato tem um jogo contra o Flamengo para depois enfrentar o Atlético Paranaense na última rodada é uma tabela árdua uma tabela difícil contra concorrentes diretos sair dessa situação com tantos jogos diretos assim é bastante complicado porque todo jogo é nervoso todo jogo é difícil e o esporte vai sofrer isso na pele se escapa ou não da degola só o tempo dirá mas hoje a condição rubro negra é de quem sabe não escapar e em 2022 está em mais uma edição em sua história na série B do campeonato do Brasil quero a opinião do torcedor o que vocês acham aí a respeito dessa situação do esporte o jogo de hoje apontem culpados para mim não houve principalmente tirando a culpa do Maílson dentre tantas outras situações que ocasionaram mais uma derrota do esporte dentro da primeira divisão um forte abraço a todos e a gente volta a qualquer momento com mais detalhes aqui no canal do YouTube do Anderson Batista até mais